Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo, um vídeo diferente, por isso que esse daqui está sendo um vídeo extra Vou explicar pra vocês de um jogo, de um jogo não, um vídeo não, um programa que pode ajudar você a resolver alguns problemas de jogos Coisas que as vezes é muito comum, principalmente quando você joga no PC né E nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês um programa, uma possível solução pro seu problema Vamos lá Bom galera, este vídeo aqui antes de tudo está sendo patrocinado pelos criadores do Game Assistants Que inclusive é o programa que eu vou mostrar pra vocês, tá É um programa que eles mesmos me falaram que não teve tanta visibilidade, mas é um ótimo programa E eu também não estou falando isso, eu sempre falo pra vocês galera, que eu não falo as coisas só porque o vídeo está sendo patrocinado Porque se não é o que me falaram, o que eu testei, eu nem estaria fazendo o vídeo, entendeu Então pra explicar pra vocês eu testei o programa mesmo, eles disponibilizaram a chave, eu testei e falaram pra eu explicar como que foi o jogo antes e depois de quando eu usei E eu vou falar pra vocês que assim, o meu PC ele é bom, tá, mas ele resolveu um problema que eu não resolvia nem a pau Qual que era o problema galera? O meu PC ele é bom, tá, porém as vezes eu gosto de jogar alguns jogos que são entre aspas meio antigo, tá Porque as vezes é de 3, 4, 5 anos atrás e pode não haver uma compatibilidade, ou até mais, haver uma compatibilidade com a potência que a gente tem no PC hoje em dia Quando você se tem um PC bom, tá Um dos jogos que eu estava jogando era o Batman Arkham Asylum, que inclusive teve um motivo pra eu ter parado de jogar É porque assim, o meu PC, como eu falei pra vocês, o meu PC ele é bom, então eu gosto de jogar com as coisas tudo no máximo e tudo mais E eu estava jogando vários jogos e por um detalhe, um detalhe, eu parei de jogar isso aqui porque eu estava gostando mais de outro Que era por causa disso aqui galera, ó Isso aqui é pra você colocar o jogo a 144 quadros, né, frames por segundo Quando você tem um monitor e um PC que aguente isso E não estava conseguindo isso, eu não estava conseguindo nem a pau fazer isso Eu não entendi o porquê, as vezes isso é um problema básico do jogo mesmo, que as vezes a gente tem que fazer uma alteração manual Ou enfim, baixar alguma coisa e tudo mais E esse programa aqui, por incrível que pareça, resolveu esse meu problema Eu só cliquei aqui e dei Apply, a hora que eu abri o jogo, funcionou Não adianta eu mostrar pra vocês o jogo, por quê? Porque a gravação e o YouTube não vai rodar, não vai conseguir mostrar a diferença do jogo pra vocês Mas isso realmente acontece Inclusive, quando a gente abre o jogo aqui, ele vem desabilitado tudo, tá? E eu simplesmente coloco aqui o que eu realmente gosto de usar Inclusive, tem uma coisa que eu tinha esquecido de colocar antes Que era esse aqui, ó Que é de desabilitar os vídeos de intro do jogo Que as vezes pode levar um tempinho, ao invés de você ficar esperando rodar aquele videozinho Você ativa ali, aplica desse jeito aqui E aí, a hora que você abrir o jogo, ele já não vai rodar a intro, tá? Bom, expliquei algumas coisinhas pra vocês já Mas eu vou entrar mais a fundo no programa Que, no geral, o que acontece? Ele é um programa que vai melhorar a performance, o desempenho do jogo de uma maneira geral no seu PC Como assim? No meu caso, o jogo, ele não travava, entendeu? Ele sempre rodou perfeitinho e tudo mais Ele só tinha esse bugzinho que ele não rodava na potência que eu queria Na taxa de quadros que eu queria, né? Então, esse programa conseguiu corrigir isso Fazendo com que aconteça o quê? Ele forçar mais o jogo pra rodar melhor E com mais, enfim, podia ser mais gráfico Como eu coloquei aqui De ele aumentar a resolução das sombras e deixar ela mais bonita E etc Então, tipo, eu consegui forçar mais o jogo Pra rodar melhor visualmente pra mim Mas também, galera Pode ter coisas Por exemplo, se você tem um PC mais fraco Às vezes, algum jogo pode travar pra você Eu vou dar um exemplo Deixa eu pensar aqui, ó Just Cause 2 Não, Just Cause 2 não O... Quer saber? Ó Outlast Outlast aqui, ó Outlast você pode ativar algumas coisinhas E desativar Por exemplo Ele, às vezes, tem um problema Inclusive, aconteceu comigo Porém, eu não tenho o jogo instalado aqui, tá? Mas eu sei que isso já aconteceu comigo É que quando eu abri o jogo Na parte das opções e tudo mais O jogo, ele dava... Ele crachava O que aconteceu? Ele dava uma travada E esse programa tem a opçãozinha aqui Pra você corrigir isso, tá? Além disso, galera Isso daqui também eu acho muito, muito interessante Que é o seguinte Você pode habilitar algumas coisas Que você não consegue habilitar dentro do jogo Tá? Como eu disse pra vocês aqui do Batman Eu habilitei a resolução Pra aumentar a resolução de sombras Coisas que não tinha como fazer no jogo Tá? Isso daqui ele vai lá e faz uma modificação Meio que manual No jogo pra poder fazer isso aí E aqui, ó E aqui, ó Tem várias e várias outras coisas E, inclusive, se você quer fazer um gráfico mais bonito Você pode ativar Ou se você, por acaso, estiver tendo problemas com o jogo E o jogo tá travando no seu PC e tudo mais Você pode desabilitar Você pode fazer algumas alterações No programa E ele vai alterar no jogo E vai rodar de uma maneira mais lisa, entendeu? Muito bacana também o quê? Eu, eu também Outlast Eu não cheguei a jogar Por causa desse problema E, enfim Não baixei de novo também Porque é um jogo de terror Vocês sabem, né? Mas eu posso clicar aqui, ó Install Game Aí ele pede pra gente atualizar Caso você tenha o jogo instalado Mas tem aqui, ó Pra gente clicar E daí ele já Baixa direto na tua Steam Sem problema nenhum Lembrando que esse daqui São os jogos Que eu tenho E que são E que tem um suporte O programa tem suporte A mais de 200 jogos E... Enfim Em todos eles Aparentemente roda Perfeitinho É... Inclusive, galera Uma coisa que eu queria comentar também E eles comentaram lá comigo E eu tirei a prova aqui Por causa desse jogo aqui Do Arkham Asylum É que... Ah... Os jogos Que tem a engine Chamada Unreal Engine 3 Que é jogos como o Arkham Asylum Por exemplo Que tem uma qualidade muito boa Tudo bem que hoje em dia Tem engines melhores Mas... Pra época É... Existia esse 3 Esses daqui Eram o que rodava Puxando mais O computador Ele forçava mais o computador Pra rodar E se você Ajustar E rodar Pelo próprio Programa Aqui Você consegue Melhorar o desempenho Fazendo com que É... Como eu já disse pra vocês O meu PC é bom Mas no meu PC antigo Que era onde eu jogava mais O Batman... O Batman... O Arkham Asylum Na verdade Ele engasgava Entendeu? Ele dava umas travadas No jogo e tudo mais E... Tenho certeza Que se for rodar por aqui Ele vai rodar Melhor Entendeu? Eu tiro... Assim... Eu... Eu imagino que Sempre vai rodar direitinho Até por causa Dessas alterações Que eu vi que aconteceu Só de habilitar Essas opções Que eu preferi Entendeu? Então... Assim... No geral Bem tranquilo Tudo mais É... Outra coisa que eu lembrei Algo muito bacana Que eu achei aqui É que muitas vezes A gente vai jogar um jogo E a gente fica travado Às vezes a gente não sabe O que fazer E às vezes a gente tem que procurar Um tutorialzinho no YouTube Um... Né... Um... Um walkthrough Que falam, né? E aqui já tem direto Galera Se você clica aqui, ó Open video Ou open walkthrough Vai abrir o site Com o detonado Que a gente chamava, né? Ou abrir o detonado Em vídeo Entendeu? Caso você prefira É... Ver em vídeo Outro jogo Que eu testei aqui também Vocês podem ver Que inclusive Tá habilitado aqui São coisas que Não vem habilitados Quando a gente Baixa o programa, tá? É o Sniper Ghost Warrior 1 Que ele tinha O mesmo problema Do Arkham Asylum Que não rodava A mais de Sei lá 60 FPS No computador Isso coisa natural Do jogo mesmo E eu consegui Colocar em 144 Quer dizer A gente consegue ver O jogo muito mais liso Muito mais bonito Eu que Assim Investi no meu computador No monitor Pra poder É... Enfim Por causa do YouTube E tudo mais Eu também investi Pra eu poder jogar E ter uma qualidade Mais bonita E tudo mais E tendo isso aqui Então Ele... Eu faço com que Eu consiga jogar Jogos mais antigos Com gráficos melhores Entendeu? Com coisa mais Da atualidade Isso me dá mais vontade Querendo ou não De jogar Porque eu gosto De jogar com gráficos Bonitos Também Não é o meu principal Mas eu gosto muito Por isso Né? Porque senão Por que, né? Enfim Outra coisa que eu vou Habilitar aqui também É a intro Eu vou habilitar Pra não ficar mostrando E tudo mais E outra... Ah, lembrei galera Era isso que eu ia falar Aquela hora também E acabei trocando assunto Existem códigos também Outlast aqui Por exemplo Você pode colocar O código Que ele aumenta Por exemplo Quem conhece o jogo Sabe que tem uma câmera Tá? E existe uma bateria nela E tipo Ela acaba, entendeu? E não é bom Deixar acabar Mas enfim Aqui nos cheats Que são os códigos do jogo Você pode habilitar Pra, por exemplo Aumentar duas vezes A bateria Da câmera Ou você pode colocar A bateria infinita, né? Ou você pode também Colocar pra diminuir O hit dos bichos Em 50% Ou seja Você vai tomar metade do dano Ou enfim Colocar Vida infinita, né? Ou você não toma Dano dos bichos Enfim São várias coisas Vocês podem ver Que em vários Em vários jogos Tem Essas alterações Pra você fazer E tudo mais Como eu falei pra vocês Principalmente em jogos Por exemplo Do Batman Que eu falei pra vocês É... Cara São jogos Que as vezes Pode pesar mais No seu PC E esse aqui Com certeza Vai resolver Entendeu? Aí se por acaso Você for mais experiente Em jogo E sabe de algumas alterações E tudo mais Que você pode fazer Enfim Nos arquivos Dos jogos Ou no registro Dos jogos Você pode ter Um atalho Aqui Isso aqui É pra deixar Um esquema Mais confortável Porque dá pra acessar Por fora Porém Como os jogos As vezes Salvem Em mais de 10 lugares Diferentes Do seu computador Por exemplo Você vai abrir um jogo E ele tá salvo em um lugar Você abre o outro Em outro lugar E aí as vezes Você pode não lembrar Onde tá E tudo mais No Game Assistants Aqui também Tem o Edit Config Que você pode abrir aqui Você pode alterar Alguma coisa manualmente Mas isso é mais pra quem Manja desse tipo de alteração Ou você pode abrir O diretório do jogo O que facilita um pouco Por exemplo Isso aqui tá na pasta Da Steam Tem uns que tá Nos documentos Ou as vezes Você colocou em lugar Diferente Enfim Tem um atalho aqui Pra te ajudar De uma maneira Geral Beleza E a melhor coisa De todas Porque assim Várias Várias vezes Aconteceu isso aí Hoje em dia Diminuiu um pouquinho Acho que por alguma A Steam Deu uma resolvida Nisso aí Tudo mais Mas as vezes Acontece De que é o que As vezes quando você vai Minimizar o jogo Você dá um alt tab Você tá naquele joguinho Lá Passa e fala Nossa Vou responder o WhatsApp Web aqui Nossa Vou responder o Twitter Dá um alt tab O jogo some Da sua tela Dá até um ódio De quando você não salva O jogo Enfim Muitas vezes acontece De você dar um alt tab Enfim Minimizar o jogo E o jogo não aparece Mais na sua tela Ele tá Aberto No computador Tudo mais Mas não aparece Na sua tela Se você estiver No Game Assistance Aqui Você pode clicar Em Kill Game Process E ele vai Fechar o jogo Tá Muito mais fácil Porque as vezes Você tem que reiniciar O computador no dedo E tudo mais Você não vai precisar Mais fazer isso aí Porque isso aqui Já fecha direto O jogo E já resolve O seu problema Beleza Então pra quem quiser Galera Ó Temos aqui Deixa eu abrir Aqui pra vocês Ó Game Assistant Aqui ó No meu caso Eu tenho A versão Deluxe Se não me engano Deixa eu ver Special Special Edition Tá Você pode comprar Por 12 reais E 39 Assim É bem barato Tá É um programa Que ajuda bastante Mas é barato Eu gostei disso Porque geralmente O pessoal coloca Uns programas aí De 30 40 50 reais E esse aqui não 12 reais Quase 13 Única coisinha É que é totalmente Em inglês Mas garanto pra vocês Que uma leve tradução Ali em algumas coisas Você já vai sacar Tudo que você precisa Pra você mexer No jogo Tá bom Aqui tem algumas Atualizações Se você quiser saber Mais também Sobre o programa Você pode dar uma lida Aqui Sobre esse software Tá tudo em inglês Qualquer coisa É só pegar e jogar No Google Translator Colocar em português Não tem muito segredo A tradução sai É muito boa Então você pode ter problemas Resolver problemas De vídeo De resolução De às vezes Modo de janela Do jogo Anti-lasing Que isso aqui É a bordinha Do jogo Que às vezes Você quer deixar mais bonito Mas aí ele força Fica mais pesado O jogo Isso aqui às vezes Pode resolver também Enfim Vários e vários problemas Que você pode ter Em relação à resolução Com monitor Com gráficos Coisas que No geral Às vezes também Umas leves diferenças Vai fazer uma enorme Leves alterações Vão fazer enormes É... Oxe Leves alterações Não Leves Modificações Grandes alterações No seu modo de jogo Tá? Pra melhorar No geral Mas enfim galera Dado o recado Eu espero que tenham gostado Desse vídeo Eu sei que isso aqui Foi um vídeo diferente Não foi um vídeo De gameplay Muito obrigado Pelos criadores Do Game Assistants Por ter patrocinado Esse vídeo Espero que dê muito bem Pra eles Em questão desse programa Porque É... Que nem eu falei pra vocês Eu boto fé nesse programa Resolveu Alguns problemas Que eu tive ali E eu tenho certeza Que vai resolver De outras pessoas também Só vocês comprarem Na Steam lá Se vocês precisarem Beleza? Então muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço Fala